Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir É Black Boots aqui chegou, o pipo todo apoiou Para você que não gostou, ninguém te convidou Que na menina venha aqui bailar, ao som do puro instrumento Me dizem sem me guidadar, agora baila sem parar Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir É uma moleque que aqui chegou, o pipo todo apoiou Para você que não gostou, ninguém te convidou Que na menina venha aqui bailar, ao som do puro instrumento Me dizem sem me guidadar, agora baila sem parar Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Esse mamba que dá demais, não tão a conseguir Laca de bom e da Onion Bebo-boo, fill đây Black Bull, Sam, Key, Lap, Key емся For the hate at them No será mas, não tão a whiskas Black Bull is gay, serious Gave me hum like a lumber You know, yeah man Tumca, Rwanda City, NWG, a place to be